É um canal. É um canal. Para esperar o comprador. Depois ficava. Bem na frente do palanque. Enfim cada pé do tanque que chamava um bebedor. E nesse dia a minha véia foi comprada. De uma leva separada por senhor, mocinho ainda. Minha veinha que era a flor do cativeiro. Foi um té mãe dos terreiros. Das famílias dos gambetas. E nesse dia que levaram minha preta. Me botaram nas grietas. Que é pra moda eu não fugir. E desde então o preto velho a procurou. Ficou velho como estou. Mas como é grande esse Brasil. E quando veio da Isabel as alforrias. Procurei mais quinze dias. Mas a vista me faltou. Só peço agora que me leve-se a Isabel. Quero ver se está no céu. Minha velha, meu amor. Só peço agora que me leve-se a Isabel. Quero ver se está no céu. Minha velha, meu amor.